200 observadores do governo brasileiro estão em Londres para acompanhar de perto a organização das Paralimpíadas, assim como fizeram durante os Jogos Olímpicos. A visita faz parte de uma parceria do Brasil com o governo britânico para trocar experiências para os Jogos do Rio em 2016. 4.200 atletas, 2,5 milhões de ingressos vendidos para as competições. Turistas do mundo inteiro encontram em Londres uma cidade adaptada e acessível às pessoas com deficiência. O metrô tem entradas específicas para cadeirantes. A diversidade de linhas que cortam toda a cidade e os famosos ônibus de dois andares também facilitam a vida de quem usa o transporte público. E nas ruas, as calçadas rebaixadas também são próprias para a passagem de cadeira de rodas. Essa turista italiana veio assistir os Jogos e diz ter gostado da acessibilidade nas Paralimpíadas. Bartho, brasileiro que se prepara para a semifinal do atletismo, perdeu totalmente a visão aos 17 anos e também aprovou a mobilidade urbana em Londres. Olha, muito bom, é nível, acompanha o padrão internacional mesmo, já estive em outros países e acessibilidade, transporte, é tudo primeiro mundo realmente, tudo de muita qualidade. Por aqui, o que não falta é informação. Além dos 6 mil voluntários cadastrados para orientar os visitantes no Parque Olímpico e em outros pontos da cidade, placas espalhadas por todo lado não deixam ninguém ficar perdido. Um grupo de 200 observadores do Brasil está de olho na organização dos Jogos para levar para o Rio, em 2016, soluções em acessibilidade e experiências bem-sucedidas como essa. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação do governo brasileiro com o governo britânico. Em conjunto com o Reino Unido, os observadores também analisam a questão da segurança e da sustentabilidade. A ideia, segundo a Autoridade Pública Olímpica, é cumprir todas as exigências do Comitê Olímpico Internacional e causar o menor impacto possível ao dia a dia dos moradores do Rio de Janeiro durante os Jogos de 2016.